Boa noite! Vamos iniciar mais uma live, né? Hoje, na realidade, nosso bate-papo vai ser bem diferente. É o Dica Mãe Pule, mas vai ser em formato diferente. Estamos aqui com uma convidada super especial, a Erika. Então, para você que está nos acompanhando no Instagram, no YouTube, no Facebook, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A Erika é uma parcerona nossa, inclusive é uma das nossas speakers, né? No nosso curso de cálculos, na realidade, é a nossa speaker do nosso curso de cálculos e vem desenvolvendo aí outros trabalhos em parceria conosco. Então, Erika, você pode se apresentar. Vamos falar um pouquinho, né? Sobre cálculos. Pronto, primeiramente, Alana, muitíssimo obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nas lives com você, com todos os seguidores e os alunos da B-Consultoria. Meu nome é Erika Diógenes, sou farmacêutica, sou doutoranda em desenvolvimento de medicamentos pela Universidade Federal do Ceará, diretora do MQC Suplementos e consultora técnica da B-Consultoria Farmacêutica. Uau, eu que agradeço, Erika, a participação e vamos que vamos, né? Erika, a gente vai falar, nós vamos conversar, né, sobre um tema que, assim, ao meu ver, né, não é tão abordado, tá? Dentro da... dentro do mercado farmacêutico, cosméticos e de suplementos. Muitas vezes, por se tratar de algo básico, mas a gente sabe que, ao se deparar com a rotina, trava muita coisa. Então, seja para o técnico, né, que vai, assim, estar na rotina, estar em contato direto com a produção, na rotina ali de pesagem, processos relacionados à manipulação ou produção, né? Seja o farmacêutico ou o profissional líder daquele setor, né, de produção de medicamentos, suplementos ou cosméticos, né? Então, realmente, cálculos, eu vejo, né, que pega muita gente. Nas nossas aulas, inclusive, né, a gente vê a dificuldade, né, que os alunos dos mais variados níveis sentem, mas muitas vezes, né, o que é que eu percebi, aí eu vou falar uma visão minha e você fala também a sua visão. A questão não é a matemática, a questão é levar, né, como a matemática vai se inserir naquela prática. Então, muitas vezes, é uma regra de três que a gente sabe que aquele aluno não tem dificuldade. Mas a adequação, a aplicabilidade, né, que ele tem uma maior dificuldade. Como a regra de três, ele sabe fazer muito bem, né, a matemática, ok. Mas como aplicar, essa é a dificuldade, né? E é isso. A gente está aqui, pessoal, para falar sobre alguns, sobre os cálculos, né, e como você não travar na sua rotina, certo? E aí, Erika, é isso mesmo? É, na verdade, a gente está se deparando com problemas de cálculos, eu percebo, assim, desde a graduação, né, eu vejo muitos alunos, principalmente, assim, os que eu consigo ver, né, na farmácia, eles estão com certa dificuldade em relação à aplicação também dos cálculos. Não só, enfim, os alunos de graduação, aí depois seguem na vida profissional, continuam com essa dificuldade. E que, muitas vezes, como você falou, aluna, a dificuldade não vem da operação matemática. A dificuldade vem da aplicabilidade daquilo, como que você vai aplicar, quando que é necessário você fazer, por exemplo, um ajuste através de um fator de correção. Quando é que eu sei que precisa? Ah, porque eu sabendo que precisa, a operação é simples, eu consigo fazer. Então, eu percebo essa dificuldade dos alunos de graduação, de muitos profissionais, e quando a gente fala de manipulação, nós estamos falando, assim, muito sobre cálculos. Não existe a possibilidade de eu trabalhar com manipulação e ser totalmente alheia de cálculos farmacêuticos, porque é algo que a gente está usando na rotina. Por mais que existam os programas que estão cada vez mais eficientes, a gente precisa saber, a gente precisa saber até para poder abastecer o sistema, entender todo o processo, a parte química e matemática também das operações. Então, a gente sempre está batendo nisso, da importância de fatores de correção, de diluição, coisas que são básicas, básicas, mas que muitas pessoas não fazem, não conseguem fazer por falta de conhecimento, não só, como você falou, não só da operação, mas também da necessidade. Total. E, assim, está tudo bem se você tiver dificuldade, né? Não se sinta menos preparado. É natural, gente. É natural. Não se sinta constrangido por não saber desenvolver alguma operação ou resolver algum problema. Agora, de fato, você tem que se preparar, você tem que se capacitar cada vez mais. E, assim, para a turma que já tem graduação ou está finalizando a graduação, na faculdade, né, a gente recebe um bombardeio de informações. E quando a gente vai para a prática, né, quando a gente vai para o mercado, é super natural que a gente não consiga associar algo que a gente aprendeu, por exemplo, na farmacotecnica, outra disciplina que tem cálculos, ou até na própria química, né? Eu estou me referindo à faculdade de farmácia, né? Mas a gente sabe que tem químicos, biomédicos, enfim. Então, a gente recebe um bombardeio, né, de informações e muitas delas não são aplicadas de forma, na rotina de uma farmácia, muitas vezes de uma indústria, né? Eu lembro muito bem que eu morri, eu tinha uma grande dificuldade de aprender, por exemplo, cálculos estequiométricos, né? Claro que para alguns profissionais vai ser de utilidade, mas a nossa realidade, né, principalmente dentro de farmácia com manipulação, pouquíssimas foram as vezes que eu precisei trabalhar, né? Não é que você nunca vai aplicar, mas não está naquela rotina direta, tá? E aí, o que é que você precisa saber, né? A gente vai debater aqui alguns pontos, pontos essenciais que você vai se deparar e você vai precisar ter uma base de cálculos, né? Ok? Tudo bem, pessoal. Érica, quer complementar mais alguma questão? Então, em relação a essa dificuldade... Não, é isso mesmo, assim, essa dificuldade, gente, é comum, muitos profissionais que trabalham na área têm, então não se sintam envergonhados ao perguntar, qualquer dúvida que seja, de onde luz são simples, que eu sei que é simples, mas por você não estar trabalhando com aquilo, ou então até mesmo a rotina te fez não aprofundar, e é comum, é super comum a gente dar cursos, assim, é para muitas pessoas e é normal você não saber o que é, o que deve, o que você deve fazer é buscar aprender, né? Buscar aprender e aprimorar o seu trabalho, porque com certeza, você sabendo cálculo, gente, eu lhe garanto que isso vai dar um salto gigantesco na tua aplicabilidade profissional e acadêmica também, para quem quer ir para a área acadêmica, gente, é importantíssimo, assim, muitos dos testes que eu faço, das metodologias que eu faço, se eu não soubesse o cálculo, se eu não soubesse química, eu estava condenada a ficar eternamente no doutorado e não conseguir sair de lá, né? Porque a gente usa muito, cálculo de diluição, as operações químicas, matemáticas, é muito importante. Se você quer entrar no mestrado, no doutorado, nessa área mais experimental, se você não quer ser um técnico, operador de método, você pega a receita de bolo e faz o bolo, pode acontecer isso também no doutorado, no mestrado, você pega os copos prontos e reproduz, mas isso não lhe faz crescer, não lhe faz aprender, e muitas vezes os métodos que você pega, precisa de alteração, precisa de ajuste, às vezes não tem um balão, ah, não tem um balão de 10, tem um de 50, o que é que eu faço? Então, você acaba virando um robô, que só faz aquilo, e no momento que tem um pequeno ajuste para fazer, você se perde, e podem ter certeza, que se você for para a bancada, estou falando aqui da parte um pouco acadêmica, se você for para a bancada, você vai ter que fazer ajustes, e se você fizer ajustes, você vai obrigatoriamente ter que saber, ter conhecimento de química, pelo menos o básico, e matemática também. Perfeito. E, Erica, vamos falar um pouquinho agora, na realidade, antes de mais nada, você falou de um ponto importante, até a própria parte do, acadêmica é importantíssimo, e no mercado, para você que vai atuar no mercado, ou que já atua no mercado, você pode se deparar com vários setores, que requeram base de cálculo, certo? Farmácia com manipulação, tá? Desde a precificação, não vou entrar muito nessa, na parte de vendas, mas, desde a precificação, para você ter a noção, o gestor, para ele ter um, um gestor, farmacêutico, para ele ter uma noção, sobre a sua margem de lucro, então, assim, você tem que fazer o cálculo, aí, do custo, com aquele produto, fato, isso, assim, é básico, no próprio laboratório, de produção, no controle de qualidade, se você vai desenvolver, também vai trabalhar com cálculos, então, assim, gente, cálculos, é a base de tudo, tá? Na indústria, também, né? Pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, setor de produção, tá? Controle, no setor de produção, um ponto fundamental, né? Controle de processo, controle estatístico, né? Então, gente, é uma base, assim, que você não pode deixar de ter. Então, para você, que quer se desenvolver nesse mercado, que quer atuar nesse mercado, que quer otimizar os seus resultados e ampliar seus conhecimentos, comece pelo básico, e a base são os cálculos, tá, pessoal? São os cálculos. Exemplo, tá? Então, vamos falar de alguns pontos, né, que você vai se deparar com a rotina, certo? Você quer começar, Érica? Pronto. É algo bem básico, gente, que é a conversão de unidades. Vamos falar das unidades de massa, né? Grama, miligrama, que é o que a gente mais usa. Então, saber converter de grama para miligrama, de miligrama para grama, é algo básico, realmente, e que é simples, mas que você obrigatoriamente tem que saber, porque a gente, por exemplo, vai pesar em miligrama, balançar em grama, né? Então, lembrando que de grama para miligrama, eu multiplico por mil, e o contrário, eu divido por mil. Então, se eu tenho que pesar, por exemplo, 350 miligramas, é simples, né? Eu vou pesar 0,350, se a balança for em grama. No entanto, eu tenho que saber isso, para não ficar, eu vejo muito, ela não ficar assim, ah, é 0,300, ou é 0,0300, né? Ou então, sei lá, quando são 10 miligramas, a gente usa muito esse valor, na manipulação nem tanto, mas na pesquisa, a gente usa essas quantidades muito pequenininhas, né? Então, 10 miligramas na balança de grama, o 10 fica em qual casa? Né? Então, 10 miligramas é 0,010. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que saber, para a nossa rotina. Ah, eu tenho que, eu tenho que ter 300 miligramas, de um determinado ativo, em 60 cápsulas, aquilo vai dar quanto? Depois eu vou converter para grama? É simples? É simples, mas, muitas pessoas têm dúvida, e é necessário que você assimile, né? Um conteúdo que, que é importantíssimo. Outro ponto, diluição, né, gente? A gente trabalha, muitas vezes... Erika, antes de você ir para a diluição, vamos só falar de cálculo de dose, né? Que parte da receita, pessoal? Então, assim, é um princípio básico. E sabe onde é que pega muita gente, Erika? É principalmente, porque assim, quando a concentração vem, quando a forma farmacêutica é em cápsula, né? Então, vem na receita, ativo X, né? Por exemplo, glucosamina, 1,5 gramas, tomar 30 doses ao dia. Então, você coloca lá no sistema, né? Já colocam a dose, a quantidade de cápsulas, e o sistema calcula automaticamente a concentração do ativo. E aí, na ordem de produção, você só faz conferir, tá tudo ok. Em relação às cápsulas, eu quero fazer uma observação, né? Muitas vezes, né? A dose não, a gente não comporta em uma cápsula, e aí é importante a gente ter essa base de cálculos, né? Conversão de uma cápsula para o número de cápsulas que aquela dose vai comportar, tá? Mas o que pega muita gente é realmente quando a prescrição é de uma suspensão, de uma solução, os xaropes, né? Os xaropes. E aí, por exemplo, né? Muitas vezes, o prescrição, ele não deixa claro a tomada, né? Então, por exemplo, é o meprazol, né? O meprazol suspensão. Então, ele coloca, ele pode colocar o meprazol 20 miligramas, veículo QSP 300 ml. Então, se ele deixar de colocar 20 miligramas barra ml, ou barra 5 ml, eu já posso entender que a quantidade a ser pesada é para 300 ml, né? 20 miligramas para 300 ml. E, assim, o prescritor, ele muitas vezes, ele não tem essa base, né? Essa base de dose, de equivalente, né? E a gente precisa ter essa noção, né? Primeiro, essa noção básica de conversão de dose mesmo, e segundo, a base de cálculos, tá? Então, se ele está prevendo qual é a tomada, né? 20 miligramas para 5 ml, então, quanto de meprazol eu vou manipular para 300 ml do veículo, tá? Então, é interpretar o receituário, a dose, a converter para tomadas, tá? Então, tudo isso, pessoal, é fundamental, né? Interpretar o receituário e muitas vezes, né? Quem já é da área sabe que pode vir, né? Com qualquer incoerência, então, assim, você ter essa noção, Anérica, você falou de um ponto muito importante, né? Você ter uma base, um domínio de cálculos, né? Faz toda a diferença para você não seguir uma receita de bolo e você não ir no automático, né? Então, assim, realmente é fundamental você ter essa base. Então, tudo parte do receituário, no caso de farmácia e com manipulação, né? A partir do, quando é gerada uma ordem de manipulação, você tem que ter essa base para conferir as quantidades, né? Conferir a quantidade, se a concentração do ativo está correspondente, se for cápsula, se a quantidade de recipientes está correspondente à capacidade da cápsula, tá? E isso, pessoal, é quando a farmácia já está rodando. E quando você tem que implantar a farmácia, quando você tem que implementar processos, você tem que parametrizar tudo, você tem que testar, então, você tem que ter um domínio de cálculos para validar, né? Para saber se o teu sistema está puxando a cápsula certa, a quantidade de recipientes certa, tá? Então, assim, você ter essa base de cálculos é fundamental, é de fundamental importância, tá? E dá até, Alana, para você levar a sua vida sem saber, mas é assim, levar, como você falou, fazendo receita de bolo. E nem sempre a receita vai estar lá bonitinha para você fazer, e muitas vezes, você vai se deparar com situações que você vai ter que se empolgo, vai ter que mostrar seu conhecimento, ah, tá prescrito de uma forma que não tá legal, não tá dando para entender, se é... Para você falar com o prescritor, né? Ver como... Enfim, você ajustar o sistema, então, a vida, ela não é bonitinha como a gente quer, porque se fosse bonitinha, uma pessoa faria e o restante só replicava, mas na rotina não é isso que acontece. Eu até costumo falar assim, Érica, a gente, muitas vezes, a gente... Como é que chama? A gente idealiza muito o laboratório, atuar em laboratório, atuar em farmácia e manipulação. Eu até brinco com os alunos, né? Vocês pensam que vocês estão na Alice, no País das Maravilhas, né? Ai, vou colocar um... Vou manipular um creme anti-aging, né? Ai, coisa linda, vou fazer aquele creme lindo, vou fazer aquela terapia de encapsulamento, e não é assim. Não é pra ser assim, na verdade, na realidade, é um rojão puxado, e muitas vezes você precisa tomar decisões rápidas, porque a gente tem um prazo, tem farmácias que entregam em 24 horas, o produto, tem farmácias que entregam em 48, enfim, não é um prazo muito, muito grande, né? Digamos assim, para o imediatismo da nossa realidade, é um prazo longo, mas para quem está dentro do laboratório, 24 horas, meu Deus, passa muito rápido. Então, você ter esse domínio, sobre cálculos, sobre a base, tá, gente? Conversão, é fundamental, E Erika, você quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que foi falado, né? Assim, a parte da introdução, é de, da pesagem, mas isso a gente tem que falar também, Alana, da diluição, que é outro ponto, é importante, e o que é a diluição, né? A gente faz diluição, eu sou o maior termo de fazer diluição, seja no laboratório, na pesquisa, mas enfim, quando a gente traz para manipulação, a gente trabalha muitas vezes com ativos que nós precisamos usar em uma pequeniníssima quantidade, né? E quando a gente trabalha com pequeniníssimas quantidades, a pesagem daquilo ali fica mais dificultosa, demora mais, não fica tão precisa, então nós trabalhamos com a diluição. O que é a diluição? Eu pego o meu ativo e coloco ele diluído em um outro sistema. Essa diluição pode ser uma matéria-prima sólida em um outro sólido, exemplo, ah, eu vou diluir, o clobetazol, não, a vitamina D em um recipiente para quando eu for fazer em cápsulas, né? Para não ter que pesar aquela quantidade tão pequenininha. Ou então pode ser no líquido, né? A diluição em líquido, líquido no líquido, ou então sólido no líquido. O importante é que, sei lá, digamos que eu tivesse que pesar 30 miligramas, para poder fazer aquela preparação de 30 cápsulas, por exemplo. Eu não vou precisar mais pesar 30, eu vou precisar, vou pesar agora 300, porque eu fiz uma diluição de 1 para 100. Eu peguei uma parte daquela matéria-prima e coloquei 99 do recipiente. Ou seja, aquela matéria-prima, aquele ativo está diluído 100 vezes. E com isso, no lugar de pesar 30 miligramas, que seria muito complicado, eu vou pesar uma quantidade 100 vezes maior. No caso, 3 gramas, né? Então, é isso. É basicamente isso. E quando a gente faz a diluição, nós no final temos que aplicar esse fator de correção, que é justamente multiplicar, pela quantidade, pelo meu fator de diluição. Se eu diluir 100 vezes, no final eu multiplico por 100. Se eu diluir 10 vezes, no final eu multiplico por 10. Se eu diluir 1.000 vezes, no final eu multiplico por 1.000. E essa diluição tem que ser feita de uma forma bem padronizada, através de diluição geométrica. Por quê? Porque eu tenho que garantir que aquele 1 miligramas, 1 grama dentro daqueles 100 gramas daquele diluído todo, se aquele 1 grama está uniformemente distribuído naquela mistura. Imagina só que eu pego 1 grama e coloco os 100 gramas, sendo que aquele 1 grama, ele se concentrou só na partezinha do pó. Então, na hora de pesar, eu vou ter um problema de uniformidade de dose, né? Vão ter cápsulas que vão ter uma quantidade bem maior e outras que praticamente nem vão ter o ativo. Então, sempre quando a gente for fazer essa diluição, ter muito cuidado com o processo que é adotado para garantir a homogeneidade daquela mistura. A Silvia até colocou aqui. Oi, Silvia, boa noite. Nossa monitora do Manipul 5.0. Ele estará no curso de cálculos. Já fez, mas vai fazer novamente. Fantástico. É um profissional fantástico. Ela colocou aqui. O sistema até nos faz, nos faz os cálculos com precisão. Mas isso se a gente alimenta, alimentá-lo corretamente. Total, Silvia. Inclusive, já puxando o gancho para essa questão da diluição, Erika, quando você trabalha com a matéria-prima diluída, você tem que orientar a equipe, as consultoras de vendas, a equipe que vai dar entrada na ordem de manipulação para trabalhar com a matéria-prima diluída. E você tem que alimentar o teu sistema com o fator. Se eu trabalho com vitamina D, eu tenho a vitamina D pura. E eu preciso alimentar meu sistema com vitamina D diluída e já programar no meu sistema que a concentração que vai ser utilizada vai ser 100 vezes a concentração, no caso, se for 1 para 100, 100 vezes a concentração da vitamina D pura. Ele vai precisar automaticamente fazer essa multiplicação, tá? Então, muito cuidado para não gerar confusão também na entrada, né? Quando for incluir a formulação. Isso vai impactar o anossamento, impacta em tudo, pessoal. Essa questão da diluição é muito importante, né? Você ter uma base também de cálculos para a diluição. E faz total diferença na precisão. Inclusive, foi até... A gente faz alguns cálculos. Nós trazemos algumas situações práticas tanto no curso de cálculos quanto no manipule, né? Tivemos agora o manipule e suplementos, Érica. E eu mostrei, né? Para os alunos a diferença do que é trabalhar com a vitamina D pura. Eles iriam ter, numa prescrição de 400 Ui por gota, por exemplo. A gente vai já chegar em gota. Eles iriam ter que pesar 0,009 gramas. 0,09... 0,09, foi mais ou menos isso. Gramas na balança. E diluir em 30 ml. O risco de gerar uma sob idose aí é altíssimo. Uma sob idose é altíssimo, tá? Então, primeiramente, nós fazemos, trabalhamos quando fazemos uma solução diluída de 1 para 1.000, tá? Para, posteriormente, nós extraímos o volume correspondente à quantidade de vitamina D, tá? Que a gente precisa, através dessa solução diluída, só aí que nós vamos completar o volume para, digamos, o 30 ml da formulação. É bem complicado, tá? É bem complicado, sim. A gente está no bate-papo. É legal quando a gente faz situações práticas. Então, se você quiser aprender melhor, né? Quiser aprofundar mais na tua base de cálculos, situações do dia-a-dia, da rotina no laboratório, vem fazer o pulso de cálculos, que vai ocorrer agora, na quinta-feira, tá? A gente está colocando aqui situações e te dando dicas para você atentar, tá? Para você não falhar e não travar nesses processos, tá certo? A gente está colocando as situações aqui, né? Mais específicas. Mas eu trouxe esse... Só para afinar a Zérgio, eu trouxe até essa situação da vitamina D, que é uma... Assim, é uma das formas que geram mais dúvidas é manipulação da vitamina D. Tanto pela conversão do UI para grama, né? Que normalmente o professor é bem UI. Quanto para... Tanto pela questão da diluição em si, tá? E um ponto importante da vitamina D, Alana, a gente até mostra no curso. E quem quiser também pode me pedir que eu envio. Nós temos um artigo, né? Existe um artigo publicado, um relato de caso de um paciente que foi intoxicado com a vitamina D por conta de diluição e erro na farmácia. Então, olha só a importância. Eu acho que... Eu não me recordo, mas acho que foi uma dose mil vezes maior. Enfim, foi um absurdo grande que aconteceu. Foi cem vezes. Justamente por conta de erro de manipulação. Só isso. Total. Total. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, gente. A Bruna perguntou aqui, Érica. Posso diluir qualquer matéria-prima em que a dose usual é baixíssima? Você não pode, não. Você deve, tá? Bruna. Pela questão da precisão, certo? Então, quando a concentração é de até um miligrama, né? A gente recomenda trabalhar com... Você pode trabalhar com um para cem, certo? Tranquilamente, tá? Um para cem. A tanzulosina, tá? Do tasteride e tanzulosina, normalmente é preciso 5 miligramas, 4 miligramas. Você pode trabalhar de um para 10 ou de um para cem. Vai depender muito da precisão da tua balança, certo? Ok? E quando a concentração é mais baixa, assim, em microgramas, né? Uma concentração bem mais baixa. Aí você tem algumas situações que precisa de um para mil, né? Picolinato de cromo. Na realidade, a finasteride e a doxazosina, né? 4 miligramas, 5 miligramas. Do tasteride e tanzulosina já é em microgramas, na realidade, né? Do tasteride, tanzulosina, picolinato de cromo também, em microgramas. E, assim, tem um universo aí de ativos que as doses são bem baixas e aí deve-se, sim, aplicar o fator, né? O fator de correção total. A diluição e, consequentemente, o fator de correção. A Bruna, é, que perguntou. A Bruna, agora, tem cuidado na farmácia, né? Porque, assim, se não aplica o fator de correção, de repente vai aplicar. Então, a farmácia toda tem que ser comunicada, como a Ana já falou. O pessoal da recepção. Todo mundo, para que não haja problema. E você usar o diluído como se fosse o concentrado, ou então o concentrado como se fosse diluído. Porque, nossa senhora, isso pode dar um problema gigantesco e ocasionar situações gravíssimas, né? Então, é muita responsabilidade envolvida nisso. Tem que ter muito cuidado, muita cautela. Toda mudança que foi feita na farmácia. Total. E o tipo de balança que você vai ter, também vai definir muito sobre o teu tipo de diluição. Por exemplo, se você vai pesar 0,009 gramas de um ativo, tá? Se você só tem uma balança de três casas decimais, uma balança semi-analítica de três casas decimais, fica... Inviável, né? Totalmente impreciso. Fica inviável, tá? Se você tem uma balança analítica, né? De quatro casas decimais, você consegue trabalhar com uma maior precisão. Mas, ainda assim, até a terceira casa decimal, né? Eu ainda recomendo que você trabalhe com uma diluição. Então, digamos que você vai pesar um ativo com o peso 0,009 em uma balança analítica com quatro casas decimais, né? A analítica tem quatro casas decimais. O que é que isso significa? Quatro zerinhos após a vírgula, tá? Ok. Tudo bem, tá? Mas, da terceira para a quarta casa decimal, eu já não recomendo tanto, tá? É que a última casa, normalmente, é a casa de arredondamento, né? Então, a gente meio que desconsidera ela. E a última casa, ela fica oscilando. Sempre que a gente vai pesar, a última casa é aquela que fica oscilando. Então, eu não posso contar com a última casa. Digamos, como a Alana falou, eu quero pesar 0,009. 9 ficando na terceira. Então, eu não posso ter uma balança só com três casas, né? Porque aquela última é aquela de arredondamento que fica oscilando. E eu não tenho como ter uma precisão naquilo ali. Total, total. Ok, pessoal. Mais alguma dúvida? Podemos passar. Pessoal, e aí a gente vai precisar trabalhar gotas, cálculos de conversão para gotas. Muitas vezes... Quer falar um pouco, Érica, sobre? Sobre as gotas. Pronto. Na verdade, a gente tem aquele negócio na cabeça que 1 ml são 20 gotas, né? Gente, mas 1 ml para ser 20 gotas, nós temos que ter as condições de viscosidade, de densidade, na verdade, é a densidade da água. O conta gota tem que ser um conta gota padrão e tem que ser aplicado no ângulo, se não me dá, né? De 90 graus. Ou seja, para ser 1 ml de 20 gotas, existe condição de densidade, condição do próprio conta gota, do ângulo de inclinação. Então, assim, o que a gente recomenda é que haja uma calibração do conta gota. Porque quase nunca, né? 1 ml vai ser... Vão ser 20 gotas. Muitas vezes correspondem a 25 gotas, ou até um pouco menos, um pouco mais. Isso vai variar de acordo com a densidade, com a viscosidade líquido, né? Principalmente o veículo... Isso, porque, assim, esse padrão é que ele é considerado com a densidade da água, né? Sendo igual a 1. Então, se o meu veículo não é a água, ou pode até ser a água, mas tem uma alta concentração de ativos ali incorporados. Então, já dá margem para essa divergência de densidade, né? Então, é um ponto que muita gente não atenta, mas é importante você calibrar, tá? O que é calibrar? É validar, avaliar o volume correspondente à gota daquela formulação. Aí, voltamos para... Olha só, eu tenho um ângulo de 90 graus do conta gota com água, né? Então, meu conta gota é um conta gota oficial. No caso, 1 ml são 20 gotas. Eu aplicando aqui na 90 graus. No momento que eu diminuo esse grau para 60, a gota, no lugar de ter 50 microlitros, né? Que é justamente para corresponder 20, corresponder o ml, ela passa a ter 62 microlitros. Então, olha só como aumenta só o fato de mudar o ângulo. Então, como é que a gente tem que fazer? A gente sempre tem que orientar a pessoa a fazer essa aplicação a 90 graus e padronizar. Ah, eu sempre uso o óleo tal para... Eu sempre dispenso o óleo tal, ou então aquela substância tal, naquele veículo tal, tal. Então, vamos padronizar. E usar as etiquetinhas de acordo com aquela padronização, aquela calibração que você já fez, que é algo bem simples, gente. Não demora. Não demora de jeito nenhum. E que vai fazer total diferença na tua farmácia, né? A pessoa vai ver que você teve um cuidado maior e ele vai estar tomando de verdade a dose que é para ser tomada. É, eu vou só te interromper um pouquinho, porque, pessoal, eu vou desconectar aqui, que a bateria do meu celular está descarregando, tá? Então, eu queria pedir para quem está no Instagram, vem aqui para o YouTube. Tem um link na bio, coloquei aqui também. Fique-se aqui no comentário, tá? Então, quando a transmissão cair, é porque caiu aqui a bateria, tá bom? Então, vamos lá. Já falamos de gota. A questão de fator de correção e fator de equivalência também é fundamental, né? Então, volta para o que a Silvia colocou. É importante você alimentar. Cada lote, pessoal, cada lote tem uma forma, tem uma peculiaridade. Não é alimentar o sistema com o fator de correção e acabou. Cada matéria-prima, cada lote tem um teor, né? Uma concentração de água específica, tá? Tem umas matérias-primas que tendem a ter uma maior concentração de água ou maior umidade, né? Outras menos, tá? Então, tudo isso você deve considerar para calcular o fator de correção, certo? Ter ouro do ativo ou do bioativo, se aquele fitoterápico não for fitoativo, não for padronizado, percentual de água, certo? O pessoal da indústria... Porque, assim, na manipulação, a gente tem aquela flexibilidade que sempre vai ser de acordo com a ordem de produção, cada fórmula é única. Mas a gente trabalha em indústria, nós trabalhamos com ordem de produção que sempre está padrão, né? Aquele produto já, a fórmula é definida. Então, digamos que eu trabalhe com zinco, um desgincinado de zinco, a 20%. Então, eu só compro do fornecedor, que é a 20%. Só, o que que acontece? Esse meu fornecedor, ele não tem mais o zinco. Está faltando, enfim. Eu só tenho o zinco a 30%. Gente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que colocar menos zinco, né? Porque ele é mais concentrado. Então, o fator de correção já vai ser diferente. Colocando menos zinco, eu vou ter que colocar mais quem? Vou ter que colocar mais recipiente. Então, tem que ter cuidado com isso. Pessoal, a indústria, isso muda totalmente a ordem de produção, né? Eu vou ter que aumentar o recipiente, muda custo também, né? Porque eu vou ter que colocar mais recipiente, diminuir zinco. Enfim, tem que ter esse cuidado com essas pequenas coisas, mas que são tão importantes. Pessoal, fator de correção, conversão, certo? Muitas vezes, por exemplo, os próprios lactobacilos vêm descritos no lauda potência, certo? Isso você tem que alimentar no sistema. A densidade, né? Que faz parte desse cálculo de densidade vai fazer parte do teu teste de controle de qualidade, tá? Então, é outro cálculo que é feito, é dependendo do seu método, tá? Quem, da sua metodologia, quem trabalha com um densímetro, né? Já não precisa cálculo, porque você já trabalha com quantidade correspondente a 1 ml, ou 1 centímetro cúbico, tá? E é isso, certo? Então, assim, agora, como você vai conseguir, né? Que é justamente o tema que você precisa saber sobre cálculos para não trabalhar no laboratório. Eu acho que a gente pontuou, assim, os principais, tá? Mas, assim, é um universo, muita coisa, tá? Para você aprender, para você ficar afiado, você tem que, em meio de mesmo, entrar em uma imersão mais prática, resolver várias situações, tá? Tudo bem se você não atuar ainda na rotina de laboratório, mas se você quer ingressar também, se você quer otimizar aí os teus resultados, tá? Parta da base e busque conhecimento dentro desse nicho de forma aplicada, tá, gente? Também não adianta você pegar... Pegar um... Só teoria, né? Oi? Só teoria, né? A gente tem que... Só teoria. Que se aplique a prática, porque... E é esse o fumo do gato, né? Se for para se ocupar com teoria, não tem fim, a teoria não tem fim, né? E é para... E, óbvio, a gente tem que saber a teoria, mas se é de... Vamos selecionar, vamos começar com a teoria aplicada? Então, isso é o que a gente faz no curso, né? A gente não fica atrás dos cálculos químicos que podem um dia ser utilizados. A gente vai no que é mais importante. Aplicação prática. Aí, depois, você tendo o mais importante, aplicação prática, aí você, em determinadas situações, você mesmo consegue base, você já tem base para poder pegar algo que seja mais pontual, mais específico. Total, total. Sempre, sempre, sempre é a aplicabilidade. Aplicabilidade sempre. A nossa cabeça, gente, nós temos... Nós temos uma limitação, a gente não consegue absorver tudo, tudo, tudo. Como a Alana falou, a gente sai da faculdade com muita disciplina, com muitos cálculos, com muita coisa. Então, realmente, é natural que você saia da faculdade sem saber o básico. Por quê? Porque aquele básico, ele se perdeu no meio de tantas outras coisas mais complexas. Mas é isso que a gente tenta buscar, a gente tenta pegar esse básico e jogar de volta para ti, para que você tenha base para conseguir se desenvolver bem como profissional. Total, total. E é isso, pessoal. Praticando mesmo, buscando situações, buscando como você... O que é... A gente, no nosso curso de cálculos, a gente coloca muitas situações que você, sem sombra de dúvidas, vai se deparar na tua rotina. Em qualquer laboratório. Seja na carreira acadêmica, seja em um laboratório com manipulação, seja na indústria. É claro que a gente foca bastante na manipulação, tá? Que é a nossa maior demanda. E a manipulação... Na indústria, você faz um cálculo aí para um lote e acabou. Na manipulação, não. Cada produto, cada formulazinha, cada fórmula que tem, é uma demanda, tem uma identidade. Você pode ter a mesma dose em vários formatos, em várias formas farmacêuticas. Então, requer ainda mais uma base de cálculos, né? E é isso, pessoal. Então, se você quiser aprender mais, se aprofundar mais na área, tá? A gente tem, na quinta-feira, quinta e sexta, nós vamos ministrar um curso de cálculos farmacêuticos aplicado em farmácia e com manipulação. Gente, há dez anos eu atuo nesse mercado e, de fato, não existe curso tão aplicado, certo? Então, a gente não traz só a teoria, a gente traz situações práticas e para que, quando você se deparar com alguma dessas situações, tá? Você não venha travar no laboratório, tá? Isso é fundamental, pessoal. Você ter essa noção de aplicabilidade, tá? E para você que já atua, essa oportunidade de ampliar, né? De te deixar mais preparado para você conseguir tomar decisões rápidas. Se vem um técnico te pedir ajuda, você conseguir ajudá-lo prontamente, desenvolver lá os cálculos facilmente. Ou, se você é técnico, né? Você não seguir a receita de bolo, você ter aquela noção, você aprender a pesar, né? Um profissional, um bom técnico, ele vai... O ápice do técnico é atuar na pesagem, né? Que é um setor que requer maior responsabilidade, né? Precisa, sim, também ter essa noção de cálculos, tá? Essa base de cálculos. Então, vem com a gente, tá? Vem aprender mais sobre cálculos, vem ficar expert nos cálculos. Você... São seis horas de imersão de conteúdo no período da noite. Você não vai ocupar o seu trabalho, tá? A gente tá com demanda bem elevada, né? Para os próprios... Para técnicos, farmacêuticos, atende para todo mundo. O curso é 100% online, tá? É que você tem a programação aí, né? O que é que a gente vai tratar, Érica? Você tem a programação aí fácil? O conteúdo programado. É o primeiro dia administrado com a Érica e o segundo dia com o livro? Olha, no primeiro dia nós vamos abordar sobre pesagem, unidade de medida, diluição, fator de conversão, fator de equivalência. Aí falamos isso, teoria, fazemos atividade prática de aplicabilidade, situações de rotina mesmo de laboratório. O segundo dia, nós abordamos densidade, né? As técnicas para medir a densidade, seja de sólidos, de líquidos, né? Técnica da proveta, da própria cápsula, cálculo de... Como escolher o tamanho... Como escolher o tamanho da cápsula? Como calcular a quantidade de recipiente? Isso, calibração de contagotas, cálculo dos lactobacilos, cálculo do deslocamento e nesse novo curso, nós vamos inserir também a transformação de formas farmacêuticas que foi pedido, né? No curso passado, nós abordamos, mas dessa vez vai ser de um conteúdo mais aprofundado, né? Acerca das transformações de formas farmacêuticas. Ah, eu tenho um comprimido, eu quero um cápsula, será que pode? Será que eu faço isso? Então, a gente vai abordar também como que é feito e os cálculos que devem ser usados para fazer isso. Que é a cereja do bolo, viu, Érica? Porque o que eu vejo de farmácia, perdendo o receituário por conta que não sabe transformar, calcular, fazer... Não tem a base de cálculos para fazer essa transformação. Nossa! Eu fico... Meu Deus! Gente, pelo amor de Deus! Vocês param de perder receituários por besteira. Besteira no sentido que basta um ajuste, um conhecimentozinho que você deve ampliar. E tem uma outra novidade nesse curso, né? De cálculos. A gente vai trabalhar também precificação, pessoal. Por quê? Porque se você vai desenvolver uma fórmula, lançar uma fórmula nova no mercado, você tem toda a obrigação saber o teu preço, o preço de custo da formulação, né? E para você ter uma noção de margem de lucro do teu produto final, tá? Então, assim, é base. Não adianta você montar uma super formulação e o teu preço final foi enviado. Inclusive, a gente faz isso muito na visitação médica. Quando a gente vai elaborar as formulações, algo que a gente vê muito nessa base é de cálculo para as formulações. Não adianta a gente inserir um material no paper, uma fórmula no paper que vai ficar inviável financeiramente para o paciente. O médico vai falar assim, que é isso, como é que você traz uma fórmula de 500 reais? Né? Dependendo, obviamente, do perfil do médico, tá? E eu vejo que essa preocupação, às vezes, você tem, trabalha a fórmula e de repente descobre que ela está muito cara. Não é uma preocupação que as farmácias, eu percebo que muitas não têm. Colocam os visitados, os representantes para visitar conforme as que realmente são inviáveis financeiramente. Então, como a Alana falou, é a questão do cálculo, né? Tem que saber calcular, tem que saber precificar, tem que saber da oscilação do nosso mercado de matérias-primas, de insumo, que existe e é muito grande. Tem que dar um margem para aquilo. Então, a Alana, que é fera isso aí vai abordar a precificação e como que você deve fazer para trabalhar com o desenvolvimento desses produtos manipulados. antes de responder a pergunta da Rafa, um ponto que a gente vai abordar também, gente, é calibração de moldes, de cavidades do moldes. Eu vejo que muita gente também tem dificuldade de calibrar o peso de um supositório, do molde do supositório, molde de chocolate, molde de comprimidos, né? A cavidade do... Quanto que eu vou utilizar de ativo, quanto eu vou trabalhar de base, então, gente, é um curso bem aplicado, bem aplicado mesmo, tá? E a Rafa perguntou, serve para pessoas da química? Serve sim, serve para todos os profissionais, tá? Mas que tenham como objetivo se aprofundar na manipulação e barra produção e barra ou produção de medicamentos, suplementos e cosméticos, que é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é te capacitar para atuar nessa área ou aumentar a tua capacitação, tá? Para você aumentar a sua performance no laboratório, tá? Ok? Rafa, valor, né? Importante, Gislaine, é saber o valor. Gente, o valor está super, super base, tá? O investimento é de R$197,00, certo? E você pode pagar em até quatro vezes, certo? Ou à vista, tá? E aí vai muito de acordo com como você prefere, né? Trabalhar esse pagamento. As vendas são feitas no nosso WhatsApp, tem o nosso link na bio do Instagram, tá? Vou pedir para a minha equipe deixar também aqui o link do WhatsApp na descrição, ok? Então, pessoal, não perde a oportunidade, vai ser a última turma de cálculos do ano, certo? Agora, só próximo, possivelmente só o próximo ano, ok? Então, não deixe de fazer esse curso, ainda dá tempo, será nessa quinta-feira e nessa sexta-feira das 19h30, Érica, ou é das 19h? Das 19h30 às 22h30, certo? Que dá tempo você chegar do trabalho, né? Para quem trabalha, jantar e ir para cima, buscar conhecimento, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma colocação? A gente está perguntando se é fornecido material teórico, sim, a gente disponibiliza todo o material da aula, né? Inicialmente, vocês recebem o material sem as respostas, até porque a gente vai resolvendo na hora da aula e depois a gente manda o material com todas as questões resolvidas, então você tem todo o suporte, tem acesso também a gente, né? O que vocês tiverem dúvidas, podem sempre perguntar e o importante, assim, o mais importante desse curso é que eu gosto que as pessoas saiam sem dúvidas, né? Ou então que elas tenham dúvidas, mas que elas consigam pelos nossos materiais, nos perguntando, esclarecer. A gente quer realmente que seja um curso que seja diferencial na vida profissional de vocês e que a partir dele vocês consigam se desenvolver, abrir a mente também, porque o curso é um curso de seis horas, então a gente aborda o máximo que nós podemos da aplicabilidade, né? Da química e da matemática para manipulação, mas a partir do curso vocês vão ter, vão ficar com a mente mais aberta para resolver problemas do dia a dia. Vocês mesmos vão conseguir resolver as situações adversas, digamos assim, que vão aparecer, lógico, que vão aparecer na rotina profissional de vocês. Total. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada, Érica, pela disponibilidade, hoje nós chegamos. Agradeço, maravilhoso ficar aqui. Sempre é muito bom esse bate-papo. Nós tivemos um problema técnico, então iniciamos mais tarde do que eu previsto, mas é isso, às vezes a gente fica à mercê da tecnologia, mas o importante é que o recado foi dado, tá? Então, eu queria deixar a minha mensagem, se você busca se capacitar, continua aqui, deixa aqui teu like, se você tiver gostado desse conteúdo, tá? Se inscreve no nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, e todas as quartas-feiras, hoje foi uma exceção, tá? A gente antecipou para hoje o Dica Manipul, mas todas as quartas-feiras e todas as sextas-feiras nós fazemos uma aula ao vivo. Um grande abraço, fiquem com Deus, eu espero vocês no nosso próximo Dica Manipul. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Erika, obrigada. Tchau.